e salve rapaziada frágil aqui para mais um vídeo insaneira daquele jeitão meu parceiro brota que é nós viu só vamos é que chamou e é a brasilha treta rapaziada vamos cair logo na tretinha bora rai pula aí ó o intuito do vídeo de hoje tropinha é passar minhas configurações tá detalhadíssimas antes disso vou começar uma partida aqui para o vídeo não ficar também estão sem graça né é é típico eu ia fazer isso a gente cai do versus quad da treta enlouquecendo cara é uma forma a melhor forma de você treinar na ranking é do versus quad cara com o seu duo você pega aí solo cara vai por mim vai por mim que tem uma piccola então ó já chega dando a bicudeira no like cara o like é muito importante meu parceiro se você deixar o likezão oxi passei por dentro da casa da joelha frejola frejola o que tem cara aqui em cima comigo o que está no inferno agora ele matou o outro amigo dele caiu para mim foi só o que já deixa o likezão Fra Fra aí ó é de graça o like é de graça e se você for humilde de verdade humilde humilde e vai deixar o like Rapaziada, então vocês podem ver aí a minha movimentação como ela é É a minha acessibilidade Ela não é... Vem, vem, vem Estou sem gelo tretando no aberto Ai, que eu sou doido Ai, ai, ai Vem, doidão Calma, Rai, calma, Rai Rai Zezé é fobado demais Vem, não, ele está aqui dentro da casa Calma, Rai Deixa de ser a agonia Aqui, ó Deitei um já Clipa, família, deitei outro Não é você que papou Um tiro, um tiro Respeita, doidão Respeita, doidão Caramba Eu gosto de começar Eu gosto de a partidinha assim, tropa A partidinha que começa eufórica Fica a gente sim logo nervoso Mas esse pingue está ruim para jogar, viu Meu irmão Esse vídeo não pode ficar muito grande não Porque a intenção, como eu falei aqui É só passar as configurações, tropinha Para vocês Para vocês ficarem assim, ó Ah, deixa eu mostrar uma parada para vocês Sobre a sensibilidade Olha a minha sensibilidade, ó Olha a minha sensibilidade, ó Ela é alta Ela é alta Fala para mim se ela é alta Você entendeu? Ela é alta Dá para controlar? A sensibilidade no iPhone é 10 vezes mais do que o Android praticamente, véi Não, vamos ser egoístas não Mas é 3 vezes mais alta do que o Android Aqui, ó Você tem noção, ó Ó A mais frajola, como que você se movimenta tão bem E controla tão bem Cara, é tipo aqui, ó É malícia mesmo de jogar no analógico há muito tempo E eu ter o controle mais fácil do Ter uma segurança maior Mesmo estando muito alta, ó Eu tenho uma segurança maior, entendeu? Tem gelo na frajola Aqui eu deixo um pouco mais baixo, ó Aqui, ó Porque se eu deixar muito alto É... Vai passar da cabeça e não vai dar o capa, cara Entendeu? Meu ping, meu ping Deixa, deixa Apa Já foi O que? O que do f***? Nossa, mano Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Atrás também tem Nossa Nossa, que ping ruim, cara Tem que ir ali também Todo mundo morreu Acabou Consegui achar uma arma aqui, tá bom Doce de mão Ó, o cara legado mais que eu ainda Pajola O cara tá mais legado que eu ainda Calma aí, calma aí O cara tá mais legado que eu ainda Calma aí, calma aí Eu tenho arma, né? Eu tenho arma Porque eu só me defendo Capão Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Se o frágil não fosse tão capudo Se o frágil não fosse tão capudo Você poderia ter sobrevivido Peraí, peraí, peraí Matei um, tem outro aqui, ó Subindo Subindo, frágil, subindo Subindo? Tem um subindo Aí, passou direto Credo Credo Agora é aquela parte Que vocês estão esperando faz tempo Minhas configurações Aqui eu não tenho muito o que falar Eu uso no Ultra A sensibilidade Eu uso Essa aqui, ó 190, 80, 70 Vai descendo Pra mim Tá rolando Eu acho assim Sensibilidade é uma questão muito pessoal Sabe? Pra quem usa Por exemplo Você tá no vídeo Você tem um aparelho Android Cara A sua sensibilidade É bem mais Bem mais Bem menor Do que a minha, cara Ó A do iPad A do iPad É quase duas vezes mais alta Do que a do iPhone Pra você ter ideia Você entendeu? Pra eu que jogo no controle Porque o iPad ele é quadrado Vocês podem ver Que eu tenho que colocar Essa barra do lado Porque o iPad é quadrado Tropinha Então Eu não vou esticar a tela Que o jogo vai ficar feio Entendeu? E a sensibilidade Por ser quadrada É muito mais alta É muito mais alta É ridículo as vezes Pra dominar Essa sensibilidade É pior Aqui Meus comandos Isso aqui não influencia muito Eu só coloco sem sangue E coloco o botão de atirar sempre Que eu tô usando o esquerdo Eu uso o esquerdo e o direito Atualmente Estou usando o esquerdo A galera vai ficar doidinha comigo Porque uma hora eu tô usando o direito Eu tô usando o esquerdo Mas eu já falei isso em vídeo Uso os dois Entendeu? Aqui Não tem muito o que falar Cara Isso aqui é coleta automática Você coloca o que você quer Som também não tem muita importância Bora lá pro HUD Cara Decora esse HUD aí Esse HUD aqui Você vai poder usar no seu iPhone Você vai poder usar no seu iPad Tranquilo Tranquilo Você não vai ter dificuldade Nenhuma De jogar com ele Por exemplo A única coisa que eu faço Diferente Isso aqui Eu deixei embaixo A negócio da arma Tal Esse botão de atirar Eu deixei ele aqui no cantinho Porque eu não tô seguro de nada Coloca os botões aqui atrás E o de mira em cima Em volta disso aqui De boinha O botão de atirar Cara O botão de atirar É o segredo Topado Do HUD De não bugar Tá ligado? Eu tô usando embaixo Por causa do Contra Squad Todo mundo que me conhece Sabe que eu uso em cima Tá ligado? Só que eu tô usando embaixo Por conta do Contra Squad Eu tô jogando muito lá Pra treinar algumas coisinhas E eu gosto Eu não podia deixar lá Porque até aqui Mais ou menos Em cima O bagulho fica Como eu posso explicar Fica apertando O bolo de 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 Da tela lá Que fica apertando Pra poder mostrar o placar E tal Não sei o que Eu tive que colocar embaixo Aí o gelo tá aqui em cima Tal Tal Esse botão também Aqui o analógico esquerdo Ele é muito importante Você colocar no localzinho Bem gostosinho Pra você se sinta bem A movimentação Porque dependendo do local Que você colocar Ele vai travar às vezes Entendeu? Então Presta atenção nisso aí Agora vamos lá Pro mais importante La Rude Nossa Ele tá bagunçado De Má Frafra Frafra Tá bagunçado De Má Estou rude Deixa eu botar aqui Essa parada Tropinha Meu rude é esse hoje Esse botão aqui Direito Pelo amor Deixa eu explicar Uma parada pra vocês Cara Um mínimo Um mínimo Que você tem que colocar Ele pra cá É no meio No meio No meio Vocês podem ver Que tá cortando Ele tá bem no meio Desse quadrado vermelho Se você colocar Muito pra frente E muito pra trás Vou botar muito pra trás Ele vai rodar muito lento Pra direita Se você botar muito pra frente Ele vai bugar Com o analógico esquerdo Então tem que ficar no meio Ajeita o lugarzinho certinho Pra você E deixa no meio É GG Desarço É o botão de atirar O RT Tropinha O RT Tá vendo aí Você tem que colocar A pontinha do T Em cima da linha vermelha Se você não colocar A pontinha do T Em cima da linha vermelha Vai bugar Vai bugar Porque ele vai começar A puxar Quando você atirar Vai puxar o analógico esquerdo Porque ele não é fixo Então ele vai puxar Isso é normal Então presta atenção Coloca ele em cima Da linha vermelha Que vai acabar o bug Meu parceiro Vai por mim Coloca o T Vai colocando Vai colocando Até você acertar Parou de puxar É porque você acertou A posição certinha E se tiver travando Na hora de Você atira e sobe Aí fica travando Às vezes o tiro Você vai lá Coloca Puxa mais um pouquinho Para o canto Vai ajeitando Até dar certo Deu certo GG Exato Meu parceiro O resto Não tem segredo Você entendeu Esse botão aqui Você pode colocar ele Mais para cima Mais para baixo Eu só aconselho Você deixar ele no meio O analógico direito E esse analógico esquerdo Aqui Você pode abaixar mais ele Pode levantar Agora não deixa ele Muito para cá Para a direita Entendeu Senão vai atrapalhar Entendeu Aí o HUD é esse aqui Você pode Algumas coisas Os botões que eu uso A questão Como eu posso explicar É o que já tem no Apex Entendeu Você pode estar com o X8 Pro Você pode estar com outro tipo de controle Então esse aqui Já vai ser mais complicado Porque tem outros botões Por exemplo O M3 Que é atrás O Z O C Que tem a mais no controle Minha sensibilidade Eu estou usando 36 E 33 Se fosse no Android Aqui Eu teria que estar usando 70 80 A 100 Entendeu 70 100 Por aí Mais ou menos isso aí Entendeu Porque No iPhone Eu uso 55 75 Tá ligado O iPad é muito mais rápido Do que o iPhone Você tem ideia E não tem muito segredo Aqui a sensibilidade É uma coisa muito pessoal Você vai achar A sua sensibilidade certa Você vai lá Você vai lá Mexer Futucar Caramba Achei minha sensibilidade Pronto Ah não estou gostando dessa Clica lá de novo Vai lá novamente Tenta mexer Tenta acertar Acertou a sensibilidade Bebê Já era Pode decorar esse rude Aqui Eu atiro Com o Facecam É mais fácil Eu atiro RT Miro LT Esses dois botões Lindos E maravilhosos Foram feitos Para mirar E atirar Eles são gatilhos Gente Gatilhos São feitos Esses botões aqui Esse botão aqui Ele é feito para apoio Uma granada Ó Ó Eu fui usar demais Eu já quebrei 4 Do meu Xbox 4 Aí peguei meu Apex E quebrei também Esse botão é frágil Não serve para atirar Nem para mirar LB IRB Não é para atirar Nem mirar Pelo amor Do senhor Você que está me ouvindo Pelo amor Me escuta de verdade Não faço isso não Não faço Eu recebo Tanto direct lá As vezes os caras Fragila meu Rude está bugando Aí quando o cara vai ver Está mirando Com esse aqui Está atirando com esse aqui Faz comigo não Dá uma dor no coração Quando eu vejo isso gente Rápido isso aqui Esses gatilhos Eles foram feitos para isso Para atirar e para mirar E outra coisa É Se você tiver alguma dúvida Dúvida mesmo Me chama lá no meu Instagram É Arroba Fernando Fragila Ela está na descrição Vai lá Manda mensagem Fragila me ajuda aí Eu estou precisando disso aqui Quando eu tenho tempo Eu paro as vezes Para ler os directs E vou lá e respondo Todo mundo Pode ter certeza Que eu vou te ajudar Vou mandar um vídeo Vou mandar uma dica Então segue o meu Instagram Dê uma moralzinha Para o Fra Fra E é isso aí Diga aí no comentário O que você quer ver Mais detalhado E eu agradeço de verdade Muito obrigado pelo carinho Por você estar aqui no vídeo Até agora Curtindo o Fra Fra E ó Tamo junto Deixa o like doidão Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho